Boa tarde aí pessoal, meu nome é Rudá e essa palestra aqui vai ser um déjà vu da outra palestra. Não, eu vou, na verdade, muito das coisas que o Paul falou, quem que estava aqui na palestra anterior? Só? Ok, então bom, pelo menos tem um público, uma parte que não estava. A ideia aqui é falar um pouco do Pairamide e aí eu tenho bastante exemplos, enfim, mas eu discuti também a história, dar um overview do que é o Pairamide. Essa parte, como o Paul falou bastante, talvez eu passe um pouco mais rápido. Enfim, e tem alguns exemplos de código, dá para abrir aqui alguns exemplos de código, algumas coisas mais práticas que a gente pode fazer também para demonstrar, se for o caso. Então, é uma introdução rápida aí sobre mim. Eu venho trabalhando com software livre desde 1999, né? E conheci o ZOOP aqui através de uma palestra do Luciano Ramalho, que está aqui na frente, honrando aqui minha palestra. E comecei a trabalhar com o ZOOP puro, fiz algumas coisas, intranet, básica. Mais tarde eu conheci o Plony, comecei a trabalhar com o Plony. Só que eu não sou um desenvolvedor full-time hoje. Eu tenho um cargo de gestão e de administração de servidores e também faço desenvolvimento. Então, não sou aquele cara típico desenvolvedor, mas eu gosto de fuçar e de estudar coisas novas. E sou o mesmo fundador da Associação Python Brasil, que está organizando o evento. Venho na Python Brasil desde a edição 2, né? E estou aí em busca de desafios também, oportunidades e tudo mais. Bom, por que eu resolvi estudar o Pyramid e investir no Pyramid, né? Como um framework web. Eu cheguei a conhecer um pouco do... Eu trabalhava com o Plony e eu aprendi bastante sobre o ZOOP, sobre ZCA e sobre toda a complexidade do ZOOP. O ZODB, Traversal, Acquisition. E eu estava um pouco cansado procurando outros projetos. Então, eu fui atrás do Django, do Web2Py. Na época, o Flask não existia. E o Pyramid, eu estava acompanhando a evolução do Repose BFG. E quando o Pyramid saiu, eu fiquei muito empolgado com a mudança de perspectiva que ele deu em relação ao mesmo tempo, trazer uma coisa totalmente nova, simples, com desempenho, com facilidade, para começar a trabalhar, prática, felicidade de bugar. E que você pode crescer e plugar, e crescer sua aplicação, e fazer aplicações maiores. Enfim. E com conceitos familiares também que ele mantinha, né? De coisas interessantes aí que ele mantinha, né? Então, aí, o Paul falou já disso aqui, a questão da história aí, né? Que começou com, na verdade, começou tudo com ele querendo implementar o suporte de WSGI, o ISG, para o ZOOP 2. E aí, com isso, ele teve que reescrever um publisher, aí ele começou a customizar aqui, customizar ali, aí chegou num ponto que isso, né? Ele viu que o ZOOP estava muito monolítico, aí veio o Repouso BFG, que ele pegou e enxugou o core do ZOOP para o mínimo possível. Veio essa integração com a comunidade Pylons, e saiu aí o Pyramid em 2010, né? E que já está aí desde 2011, com suporte a Python 3. E com a influência dos outros projetos, dos outros web frameworks, do ZOOP 2, do ZOOP 3, né? Internamente, ele tem os conceitos de ZOOP 3, em relação a ZCA, mas, como princípio de design, quem vai usar o framework não tem que entender nada de ZCA. Na verdade, os desenvolvedores do framework, possivelmente, vão customizar mais ele, ou mais avançados vão precisar, né? E aí, também, essas questões que eu já falei, da simplicidade, minimalismo, a documentação, a parte de testes, tudo mais, né? Bom, aí, também, o Paul já falou a questão do que está, né? De você só pagar pelo aquilo que você come, pelo aquilo que você vai realmente utilizar. Então, isso é muito importante. Só um minutinho aqui. Ok. Então, vamos lá. Essa questão da tecnologia específica que ele não deve forçar, na verdade, a ideia do Pyramid é ser agnóstico em relação a várias opções que o desenvolvedor pode ter. Então, você começa aí com essa questão dos templates, só que isso é uma qualidade, né? Mas isso é um problema também. Então, por exemplo, o fato dele não ter um ORM próprio, o fato dele não definir uma forma padrão de se trabalhar, como o Django tem lá, certinho, como o Flask tem, gera um outro problema, que é, na verdade, a dificuldade de você ter uma história integrada de um framework que já te dá os caminhos, não, faça assim. Então, isso dificulta quem começa também. Até o comecinho, você fala, não, está tudo fácil, tudo fácil, mas depois aí tem a questão que é um contraponto. Então, acho que, como tem o Substance Dick que cria uma história, por exemplo, de CMS com o ZODB, acho que ainda tem que existir, em cima do Pyramid, um framework que seja mais voltado nesse caminho, em relação a formas, que na verdade seria o pylons, né? Seria o pylons em relação a forms, em relação a toda essa história de ter uma interface de admin, aos plugins, como eu perguntei para ele, de qualidade que você tem lá, eu quero integração com isso, com aquilo, com o MongoDB, com toda essa parte de integração, que te dê uma história de desenvolvimento, por exemplo, ah, eu quero desenvolvimento relacional, então vou ter lá desenvolvimento relacional, com admin, com tudo, né? Integrado. Mas aí ele tem a parte dele que é bem focada, que isso é o mais importante, que é o que ele falou, cabe na cabeça do Chris, cabe na cabeça de qualquer um, a documentação, os testes, isso dá uma... o desempenho, ou seja, na hora que você tem que fazer um profile, você tem que cuidar só daquele subset. Isso, na verdade, é, por outro lado, também o grande diferencial e a grande força do Pyramid, ou seja, dele conseguir rapidamente mover a diversão e implementar uma funcionalidade nova, enfim, e corrigir um bug e tudo mais. A parte da documentação... Isso aqui... Aqui também, que ele já falou... Ok. E a questão dos diferenciais, né? Que eu acho que aí é que tem algumas coisas que são interessantes, que começam a ficar interessantes em relação aos outros frameworks, que ele tem os recursos de routing e tudo mais, e ele tem os recursos de traversal, tem um recurso de... muita flexibilidade na parte das views, então a questão dos predicados de views permite facilmente você criar views que... eu vou mostrar aqui mais para frente. A questão dos scafodos também é interessante, como facilitador para iniciar os projetos, né? Então, aqui a gente tem um exemplo básico que ele falou lá, uma... uma aplicação e um arquivo de configuração, né? Então, esse é o exemplo básico da menor aplicação que você consegue fazer sem criar um projeto. Você pega um arquivo .py, instala o Pyramid, sobe ele, você tem uma view aí, ele está servindo uma view. Não sei se aqui a luminosidade está dando para enxergar bem aí as cores, ficou um pouquinho claro. A questão do deploy também, muito fácil, na verdade, cria um virtual Envy, instala o Pyramid e... depois que você instala o Pyramid, ele já tem um... um template lá, por exemplo, para um projeto com SQL Alckmin. Então, aqui eu estou criando um projeto, aí eu dei uma ideia do que o scafodin cria, né? Um init, um models, um diretório de scripts, que ele vai ter um script de manutenção de banco, um diretório estático, de arquivos, de assets estáticos, templates, testes, views, e como ele não define nada de forms, até esse momento não tem um módulo de forms, ou nem mesmo um módulo de hosts, ou até a parte de configuração, você pode criar depois um módulo separado, enfim, mas aí ele vem com o básico aí da aplicação. E já com o testezinho lá, com a parte de teste, a questão da facilidade de testar também é interessante, quando fala da questão da configuração, a forma como a configuração do parâmetro funciona facilita muito a questão dos testes, e a forma como as views funcionam facilita muito você testar as views. Isso é um diferencial também bem interessante. Aí eu estou instalando o pacote, rodando o script de inicialização que ele instala lá, um entry point, instala no virtualenv esse script, você tem que passar o... Você tem que passar o caminho do arquivo... Ela estava muito clara, está vendo, eu reclamei e apagou. Para ajudar a apresentação. O arquivo de configuração, o INI de configuração, e que essa história do WSGI, e também a configuração de deploy, ser muito rica, que ele comentou também, e você ter os arquivos de configuração, tudo isso, poder ficar no arquivo de configuração e não ficar no código. Então, facilita muito entre você alternar os ambientes e aí poder, alternando os ambientes, poder desacoplar do código. Isso tudo. A definição das views tem a forma, tem a forma sem os decoreitos, mas a forma, na verdade, mais intuitiva é usando o decoreito, porque vai ficar mais fácil de fazer a configuração. E nesse view config, decoreito, é onde você pode passar esses predicados, eu vou ter outro exemplo mais para frente, por exemplo, do contexto, do request, ou de algum parâmetro no request, ou também do método que você está usando, se eu quero pegar só post, só get, enfim, você já separa e o importante é isso aí, que essas configurações, na verdade, elas estão lá inertes, elas não fazem nada, elas só vão ser executadas quando ele for levantar a aplicação e lá no módulo init, ele vai chamar, a gente vai chamar o config.scan e o config.scan é que vai, aí sim, fazer o trabalho dele. Então, até esse momento, você dando import nesse pacote, nada vai acontecer. Isso é muito importante. Sem side effects. Aí, um exemplo básico de rota também, então, imagina naquele exemplo que eu criei aqui, essa view, e dei um nome para ela, e depois é que eu associo o nome que eu criei num caminho de URL ali, no dispatch. E aqui é um outro exemplo também de, de um método de, para poder, na verdade, gerar o URL ao contrário, pela rota, por exemplo, gerar o URL ou gerar o caminho. É só um exemplo básico. A parte de, 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 de static, assets, também é, é bem interessante, porque você, é bem flexível em termos de como você vai, vai disponibilizar, o, os componentes estáticos, né? Então, você pode, tem dois exemplos, aí você pode ter vários caminhos estáticos, com nomes diferentes, claro, né? Com, com caminhos diferentes, e você pode ter, é isso, um caminho absoluto, por exemplo, como tem ali, que você pode estar usando para você, para um ambiente de teste ali, enquanto o Enginix também está servindo, via o WISG, e você tem um caminho que você define, é o caminho da aplicação, então você pode, é, não precisa saber onde está o pacote, desde que ele esteja instalado lá no sistema, dentro do diretório estático daquele MyApp, ele vai mapear essa URL. A questão do debug, da barra de debug, isso aí, na verdade, hoje todos também já têm, enfim, mas é uma característica importante de realçar, inclusive esse adion, que tem também uma parte para ajudar a debugar o MongoDB, que é possível criar outros também, o Flash agora, recentemente, também saiu com um adion desse, de debug do Mongo, eu acho que o Django, e vai saindo para o Django, o Flash que tem, o Django, acho que está em desenvolvimento, ou já tem, e está mais avançado, mas é interessante, e aqui tem toda a visualização, então, deixa eu dar um, cadê aqui, esse meu computador está meio esquisito, não está respondendo aqui para alternar, queria alternar aqui para mostrar, bom, a questão de debug, de autorização, e de not found, e outros tipos de debug também, que é possível habilitar, isso aí, na verdade, é uma coisa que ajuda muito no desenvolvimento, assim, quem já ficou lutando aí para descobrir com arquivos de XML, ou qualquer, o que está acontecendo, o que está instalado, quais pacotes estão instalados, quais rotas estão ativas, enfim, a questão do, eu estava resolvendo um problema do scafode que eu estava testando, e tinha um erro nele, rapidamente, eu já descobri, por que ele não está achando, não, o setting está de um jeito, ele está apontando aqui, enfim, ajuda muito, aí também, tem uns scriptzinhos, que ele instala também, que facilitam isso, por exemplo, aqui para ver a questão das views, dá um previews ali, passando o caminho, que eu quero saber que é a view que está casando, e passando o arquivo in ali, ele gera aqui essa saída legal no console, ele tem também muitos adions, embora a qualidade dos adions não é de tanta qualidade quanto, por exemplo, eu vejo aí no Django, ou no Flask, a integração deles, e tudo isso é uma questão que precisa melhorar, então, eu testei, por exemplo, o Form Alckmin, mas ele não está muito bem mantido, tem essas integrações até com o MongoDB, Rediz e o Bic, que são boas, são assim, bem usadas para a questão de sessão, a parte do Deform também funciona, mas tem problemas, como ele estava falando na integração, por exemplo, com o Bootstrap no Deform, que já tem um pacote, mas, enfim, não está ali como uma coisa que já deveria ser nativa, fácil de fazer, enfim, tem várias melhorias, mas que estão, acho que a coisa está caminhando indo no caminho certo. Aqui tem um exemplo também interessante, que é um diferencial do parâmetro, de view classes, class-based views, então, que é muito interessante quando você tem uma view, ou várias views que usam o mesmo contexto de objetos, enfim, e você guarda ali aquelas informações na classe, e você trabalha ali naquele contexto comum para essas views. Então, isso é um pattern que ajuda muito. Inclusive, a questão que você pode usar uma instância também como uma view, desde que ele tenha um método Thunder Call ali, que vai ser invocado na instância. Então, ele não diferencia, essa questão das views é bem flexível. Função, classe, instância. A parte de especificação de assets também é muito interessante, que a gente já viu lá no Static, então, aqui tem um outro exemplo de você poder especificar dessa forma e de você poder fazer o override também. Então, você tem, tem um pacote que especificou um caminho, eu quero sobrescrever aqui, porque eu estou customizando, estou, sei lá, atualizando o jQuery, estou atualizando algum asset lá que estava sendo entregue, eu quero pegar e sobrescrever aqui com o meu, enfim, os templates, o que quer que seja. A questão dos templates aí também, enfim, já está bem manjada, tem suporte a vários templates. Essa parte de como ele retorna, por padrão, que você pode retornar no request, você já retorna um dicionário e ele faz toda, isso aqui, na verdade, é muito bom para a questão dos testes, então, sua view fica fácil de testar, na hora que você vai rodar os testes, ele vai te retornar, o que você vai verificar é essa saída aqui. Você não vai se preocupar em verificar o que o template renderizou, não renderizou, é lógico, você pode, depois com o teste funcional, você vai fazer essa verificação, mas no unit test você não se preocupa com isso. A parte de eventos aqui, na verdade, tem um monte de coisa aí, mas, enfim, o ele herdou do ZOOP, o engine de eventos, que é muito interessante em relação a como você pode desacoplar, situações em que você precisa gerar eventos e você não sabe ainda quem vai capturar aqueles eventos, então, usando aí por baixo dos componentes da ZCA, enfim, mas é muito simples você criar uma funçãozinha que vai lá ficar esperando o evento acontecer, e quando aquele evento acontecer, você vai receber o objeto que gerou o evento e você vai fazer alguma coisa. Então, aí você tem esses eventos que ele já define, before render, after render, enfim, vários eventos que você pode capturar e tratar no request, enfim, na renderização dos templates, e ter uma forma fácil de inserir hooks aí dentro das aplicações que já foram desenvolvidas lá atrás, que não sabem que forma você vai poder usar, mas ele previu no design que você pode fazer alguma coisa ali antes ou depois, enfim, isso é muito interessante. A parte de cache é relativamente simples, mas é uma coisa que ajuda também, é uma funcionalidade interessante. A parte do controle de sessão, como ele desacopla e joga isso para o middle da WSGI de forma que você pode trocar isso também, intercambiar facilmente sem mexer no código, então você usar em memória, usar o beaker, usar em redis e trocar, enfim, é interessante. esse foco no desempenho e o deploy também é uma coisa importante do núcleo dele, na verdade, o que vai determinar o desempenho mais do que o pyramid é o back-end de armazenamento que você vai usar. Se você usar um back-end SQL relacional, você vai ter a limitação desse back-end. Você vai para o Mongo, você vai para um Redis, você, qualquer, um outro banco, até mesmo o ZODB, você vai conseguir ter mais desempenho. Eu fiz um teste de aplicação que dava na minha máquina, uma máquina com 1.5 aqui, dava 1.400, 1.500, dependendo se está com Mongo ou com Redis. A questão de exceptions views também é bem interessante, que é uma forma também de definir uma view que vai ser invocada no momento em que uma exceção ocorrer, uma exceção na tratada. Isso é bem interessante para logar, determinados erros, para apresentar uma página legal também em relação a quando houver um erro. Enfim, é uma forma boa de tratar essa situação. Essa questão da configuração, que ele não tem aquela história de globais mutáveis, e não tem singletons, a questão de como, e não tem a questão do side effects. Então, a parte de configuração dele é muito robusta, a forma como você também configura os pacotes, importa a configuração dos outros pacotes, cada pacote, quando você inclui ele, ou você inclui uma configuração em um arquivo e você separa, enfim, na verdade, ele é um dicionário lá, que tem a configuração, acho que é um diferencial que torna fácil manter a configuração, atualizar a configuração, até mesmo em tempo de execução. a questão dos predicados que eu estava falando, por exemplo, aqui eu tenho o nome da view, o método post e o contexto ali que ele vai casar essa view. Então, ele, você começa, as views podem ser customizadas para cada situação, eu quero, uma view quando eu receber o tipo do request for JSON ou for XML, se é post, se é get, você consegue fazer esse tratamento. Se for no contexto de um objeto ou que implementa uma interface ou seu request, aí vai entrando, na verdade, tem vários tipos de predicados que podem ser aplicados e tem até predicados que podem ser aplicados com funções. Custom Predicates. Então, essa parte é bem flexível mesmo. A parte de gerenciamento de transação, acho que o Django tem isso também, acho que até por model, não sei, eu não conheço, não sei se alguém que trabalha com o Django pode falar, mas aqui ele tem um modelo que ele herda do ZOOP, que é bom, normalmente é bom usar, em alguns casos pode não ser interessante, você pode não querer desativar o Transaction Manager por algum tipo de aplicação, porque, lógico, ele vai ficar mais lento, mas, em geral, é bem interessante a forma como você pode sincronizar vários bancos e garantir que se o seu request terminar com sucesso, ele vai fazer um commit para você no banco, num ou mais banco de dados que você está trabalhando, e se não, ele vai fazer o aborto automaticamente e você não vai ter problema com isso. Então, isso é interessante e acho que era isso aí. queria abrir para perguntas e dúvidas e queria mostrar aqui algumas coisinhas. Deixa eu pegar aqui, espera só um pouquinho. Aqui foi, na verdade, são alguns exemplos que eu fiz aqui. Esse aqui é um exemplo com um scaffolding do Form Alchem Bootstrap, Form Alchem Bootstrap, que é um pacote que permite que você crie um projeto rapidamente que seria para trabalhar com você criar um model e esse model já gerar um form. Então, aqui eu tenho alguns problemas de integração aqui, nessa versão. As cores não estão ajudando aqui, a tela não está ajudando, mas aqui eu estou dando um exemplo, por exemplo, aqui do que ele abre aqui. Eu posso editar esse... Está ruim aqui. Não estou vendo cadê o mouse. Saiu aqui. Enfim, é só para mostrar que ele... Mas ele é bem limitado, na verdade. Eu achei, assim, ele é limitado em relação ao que... A questão dos tipos ou a questão de trabalhar com mais arquivos. Não sei se eu não... Então, assim, eu... Mas é interessante, de qualquer forma. Ele tem uma interface de admin, aqui eu tenho um model só. Então, esse aqui eu fiz um teste com bootstrap. Então, ele também não estava pegando o bootstrap direito. Esse aqui eu coloquei no GitHub esse exemplo, até porque eu tive que fazer algumas modificações para poder conseguir ele realmente funcionar. Acho que ele estava com bootstrap antigo, é um módulo que não está mantido, mas é que eu queria testar. Aí tem um outro também que é parecido, que seria o com jQuery. Na verdade, aquele lá, ele sobrescreve esse. Ele usa... Que aí você tem, por exemplo, um artigo aqui. E aqui também ele está quebrando um pouco, não sei se é por causa do tamanho da tela, mas ele tem essa interface que é um grid. Então, ele gera aqui. Na verdade, você só faz criar o model e fazer um boleplate lá em relação à inicialização. E ele gera essa interface aqui. Inclusive, essa questão do mês aqui, não sei por que está assim. mas foram alguns exemplos que eu fiquei testando aqui de pacotes. Tem um pacote interessante que é esse deform demo, que aqui, na verdade, é para gerar automaticamente a partir de um módulo da SQL Alckmin. Esse aqui é para fazer custom forms mesmo. Então, aqui ele tem esse pacote, você instala, você pode rodar na sua máquina, baixar o GitHub para rodar offline. e ele tem vários exemplos aí de forms, de como fazer com o deform e montar. Então, aqui ele mostra o form, aqui ele mostra o código que foi usado para fazer esse form. E depois você pode testar aqui. É bem interessante os exemplos que tem. Isso aqui, apesar de que tem problemas também, então tem essa questão da discussão do deform 2, que eu acho que também vai ser uma... acho que vai amadurecer e trazer realmente essa maturidade, mas ele não é automático, ele não tem o princípio dry lá, de don't repeat yourself. Então, você tem que definir o módulo na SQL Alckmin, por exemplo, tem que definir um esquema aqui, então aqui ele define um esquema, e aí depois você tem a implementação do form. Diga. A partir do SQL Alckmin. Então, eu não cheguei a usar. Eu sei que tem para XML também, para XML eu sei que você pode definir em XML ou definir em um outro formato. Mas, assim, a documentação, ela não é... ainda tem uma coisa, não é amigável, então isso eu acho que é um ponto fraco do parâmetro, é muito difícil você achar a documentação. Então, você tem que ficar ali caçando, procurando na internet, procurando exemplos, tem exemplos interessantes. Oi? O diângulo é mais tutorial. É, não, a questão da... Porque, assim, seria o foco da documentação do Pylons, mas hoje a documentação do Pylons, a documentação do Pyramid são praticamente a mesma. Na verdade, o Pylons é que tinha que ter essa história bem consolidada, e definiu, não, vou te dar um caminho aqui, esse caminho é... se você quer trabalhar com SQL, é esse aqui, se você quer trabalhar com Mongo, por exemplo, uma história aqui, se você quer trabalhar com ZODB, Traverso, outra história aqui, ou Mongo, Traverso, enfim. O que é isso aqui? Então, aqui, a questão do... para quem não conhece ainda, do Tubar, ele fica aqui do lado, então aqui dá para olhar, por exemplo, as versões dos pacotes, que estão instalados no meio ambiente, tudo que eu instalei aqui, está vendo? as configurações, aí o config settings dele, também tem as configurações, por exemplo, esse debug Tubar aqui, que eu ativei, aqui, as variáveis que estavam no request, enfim, o que ele renderizou, aqui, está vendo, aqui tem um registro aqui, que ele consultou, aqui, está vendo? que eu estava testando, esse aqui já é um exemplo que eu fiz com, eu não coloquei no GitHub, eu vou colocar, com o MongoDB, então eu fiz um exemplo simples, eu peguei um formulário do, usei o deforme aqui, então, por exemplo, eu estava acessando aqui esse list items, que na verdade, lê esses dois registros que estavam cadastrados lá no, então, por exemplo, vou cadastrar mais aqui, um exemplinho bem simples, eu integrei o Bootstrap aqui, enfim, fiz uma, construí rapidinho, aqui tem o list items, e aí, está cadastrado aqui o outro item, o campo e-mail, eu não tinha colocado aqui, era só um exemplo que eu vou postar depois, e aí, se tiver tempo depois, a gente poder dar uma olhada, mas assim, a parte de, ele tem uma coisa interessante, de como você pendura no request a conexão, que é legal também, e, 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 o que mais que eu tinha de exemplo aqui, aqui já são outras coisas, tá, aqui eu tinha aberto, aqui são esses dois projetos que eu criei, esse aqui, que é o do, o FA Bootstrap, que era justamente, é, mostrando essa integração do, do, do Form Alckmin, com o template, com o Bootstrap, e o outro, com o Dequery, que é aquele segundo, o outro exemplo, e aí eu pretendo subir também esse com o Mongo aí, que tem um exemplinho, aí eu uso o Deform, para fazer aquele formulário, enfim, e aí depois processo, request, e, e tudo mais. Aqui tem uns exemplos, que eu estava, oi? Essa coisa do, o, 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 é, quando você usa o scaffolding, ele já tem isso, não é? Ele, ele, é, quando eu dei aquele exemplo, em um slide, ele já cria, quer ver, deixa eu abrir aqui, por exemplo, esse aqui, esse, 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 esse projeto aqui, é, aqui, quer ver, ele já criou, está vendo? Isso, isso, ele já criou, isso, é, aqui eu usei o scaffolding, ele já criou tudo, ele já criou todo esse boilerplate, de código, para você começar. Isso, aí, agora, até essa questão de como ele monta aqui dentro do model, a conexão, tem até um questionamento disso, sobre esse scaffolding, se deveria ser a melhor forma, por exemplo, eu tive uma situação que eu queria usar SQL Alckmin, para ler, usar aquele reflection, não sei se alguém já usou, que você pega um banco legado, você fala assim, eu quero que você gere os objetos table, a partir do banco, ele vai lá ler o banco, e gera, e aí eu não consegui, eu tive que fazer uma mudança para ele, poder, na forma como você define aí, ele não funciona, você tenta usar o reflection, não funciona, a ordem que as coisas acontecem, entendeu, então, você tem que criar uma classe DB, pendurar lá, uns properties, tem um outro padrão de montar também a conexão, para ficar melhor, mas o que eu queria mostrar aqui, esse aqui, tinha esse exemplo aqui, que na verdade, você cria o model, e aí ele tem esse, esse form Alckinit, que ele gera, que na verdade, ele tem um padrão aqui de configuração, quando você quer definir uma configuração fora do init, você cria um, dentro do módulo, você põe lá, include me, recebendo um config, e aí, no init, você importa esse módulo, então, aqui no init dele, eu vou importar aqui, está vendo, está vendo, está vendo, está vendo, está vendo, está vendo, f-a init, então, aqui ele está incluindo aquele módulo, e está executando toda essa, aí ele inclui o parâmetro de Ford Alckmin, inclui o parâmetro de Fantástico, que é para a parte dos assets, ele vai montar todo o ambiente, inclusive a questão do, esse settings aqui, que ele cria um settings, que ele vai dar o nome aqui, o nome do pacote, FA config, porque depois ele vai usar isso na rota, na hora que ele vai definir, uma rota específica, para esse formulário de manutenção, desse módulo, então, aqui ele vai, aqui, por exemplo, eu tenho dois módulos, que eu mostrei lá, era o article e esse my model, então, ele vai receber aqui, ele vai, ele tem uma API, justamente para pegar aqueles settings, que eu defini no outro pacote, com aquele nome, então, pode estar em qualquer pacote, pegar aqueles settings, e usar esses settings, para reusar ele aqui, passando como parâmetro aqui, então, não preciso ficar repetindo toda hora, onde é que está meu model de forms, onde é que está, porque ele tem um, umas, essas configurações aqui, do model view, do package, está vendo, do session factory, e do forms, porque aqui o módulo forms, chama FA forms, não chama forms, que seria o padrão, então, toda vez que eu vou, se eu tivesse muitos, muitas configurações de muitos módulos, eu vou reutilizando essa configuração, e fica tudo em um lugar centralizado, então, isso é interessante, aqui a parte do, cadê aquilo, que eu mostrei também, então, ele tem um módulo de views, que usa o colander, que é a parte de definição do esquema, que o deform usa, e aí defini, defini um esquema, esse dating esquema, na verdade, eu até desabilitei ele, aí defini aqui um esquema, e, e aí defini essas configurações de view aqui, aqui ele vai fazer uma listagem do que está no, é o que vai retornar a lista dos itens que estão no Mongo, e na configuração dele, aqui no init, ele associa aqui o, a conexão do Mongo, ele vai, ele tem uma função, que é tipo, para pendurar no request, a informação do Mongo, então, na hora que, isso serve também para SQL Alckmin, tem um pacote, inclusive, que permite que você faça isso, para ter vários bancos, e pendurar cada banco, com um nome diferente, como se fosse um mapping, você acessar um request, você não tem que ficar importando isso, e buscando, então, aqui é interessante, então, ele vai definir aqui esse evento, e aí ele tem essa, não, é aqui, é aqui mesmo, é, ele põe esse subscriber aqui, está vendo? Ele põe esse subscriber aqui, que justamente nesse evento do novo request, ele pega a conexão e pendura lá naquele DB, e passa a conexão, a conexão atual, e aqui, e aqui no, não, espera aí, aqui já é outro exemplo, é esse views aqui, que eu estava mostrando, é aqui eu desativei algumas coisas, que eu estava testando, que não deu muito certo, que eu queria fazer, mas, enfim, aquela listagem que ele mostra aqui, é esse list aqui, que ele dá um find lá, e aqui, como é que ele salva os dados lá no MongoDB, ele faz a validação, enfim, isso aqui, é um padrão já comum, em termos de, da biblioteca de formulário, né, de você pegar os itens, validar, aí, se ele validar, ele vai guardar, já os dados, extrai os dados já do request, joga nesse data, e aí, se falhar a validação, você retorna para o form, né, retorna para o form, e se não, aí sim, eu vou pegar e dar um save, e retorno aquele, aquela string lá, data save, para frente. Então, acho que era, era isso aí, que eu queria apresentar, alguma dúvida? Então, ele tem um modelo de autenticação bem complexo, aqui nenhuma dessas aplicações, eu coloquei, eu queria, eu vou inserir depois, ele tem alguns add-ons, inclusive, específicos para, para alguns tipos de autenticação, por exemplo, autenticação LDAP, autenticação, tem um que também, que chama full out, que é, que é um template só para você, já entrar com tudo que você precisa, de configuração de autenticação, e configuração, é, toda, essa parte inicial, de você montar a autenticação, e ter uns models, por exemplo, para guardar em banco, tudo mais, tá, então isso aí você, você tem que montar para a sua aplicação, ou usar um pacote desse, a questão da segurança, ele é bem seguro, em relação a, a granularidade e tudo mais, e aí você consegue definir, nos objetos, por exemplo, tem no, no Form Alckmin, tem um exemplo, que você define, como é que você define um model, que é, que vai estar ligado ao mecanismo de autenticação, você já vai, pendurar no model lá, quem que pode ver, quem que pode editar, enfim, ele já tem uma história para isso, mas, ele era do ZOOP, um Thunder ACL, no qual lá dentro, você põe esse mapping, tem, tem uma mudança para acontecer na autenticação, parece que é para o 2.0, porque realmente ele é, a autenticação dele é mais, é um pouco difícil de entender, assim, a questão do authorization policy, que ele tem, authentication policy, você tem, um código todo para fazer, não é uma coisa, é uma coisa que confunde um pouco. É, o ponto é complexo mesmo, mas o ponto que eu acho que é legal falar é, é que, para qualquer pessoa que tem necessidade complexa, tem um plugin que autentica no Persona, por exemplo, você tem o repouso e ponto ru também, que é um outro subpacote, que ele trabalha com o conceito de plugins de autenticação, que você pode ter vários mecanismos de autenticação juntos, ele é... Nesse ponto, ele... Oi? Isso, isso, tem um pacote de OAuth, exatamente. Isso, do caso do EUDAP, especificamente, tem um pacote chamado Pyramid EUDAP, que é específico para fazer a autenticação em EUDAP. Você vai ter que customizar, provavelmente, mas ele tem um mecanismo de você definir, você define um objeto lá que trata isso, entendeu? que retorna. Mas você tem várias maneiras... Aqui é que está, ele não tem uma maneira assim, faça assim, desse jeito, já padronizada. E a documentação também, tem vários exemplos, enfim, é um pouquinho mais difícil do que deveria ser por padrão. Ele deveria ter uma forma padrão mais fácil de fazer esse tipo de coisa. Tipo assim, já tem um pacote lá, que é a ideia desse pacote FullAlph. Quer ver? Deixa eu dar para... abrir aqui. O diálogo, por exemplo, ele já cria, tabela de usuário, já faz toda essa parte para vocês. Porque ele não tem nada, só de dito para qualquer um conselho. Sim, mas esse daí é um caso de autenticação simples. Os outros casos que a gente está aqui dizendo são complicados, como o real. Tem alta, tem uma padrão de boca, tem, sei lá, uma rede, uma rede, que está há 100 anos, rodando, tem 100, sempre cada dia. Aí, para esses casos, o fato de que o diálogo não é um negócio pronto, não ajuda, não é um trabalho. Esse aqui é um pacote que é exatamente para fazer isso. A ideia dele é para fazer isso. A questão é o quão maduros esses add-ons estão, para facilitar quando você... Ah, eu preciso rapidamente fazer uma coisa, não ter que ficar reinventando a roda. E, para o caso, você precisa customizar, então, isso é uma coisa que... que... Então, a ideia dele é justamente ter toda a parte de login e de autenticação básica com models e tudo mais. Você vê que aqui mesmo a documentação dele é bem simples, está vendo? É uma coisa que tem que investigar... Os modelos que eu precisei eram mais com a LIDAP, eu usei o outro também, que é parâmetro de LIDAP, que é relativamente... Não tem muitos recursos, mas funciona bem, para o LIDAP o básico aí, funciona bem. Isso. O slogan da implementação é que a LIDAP tem que ajudar a todos. Isso. Isso. O que eu disse a verdade, no sentido de... Quão bom o desenvolvimento que está sendo para os que trabalharam na administrativa e a outra, esse é um lado do todo. O outro, o todo, eu sei que ele se aplica a qualquer tamanho de complexidade de projetos. Isso. São duas dimensões, exatamente, que são, inclusive, ortogonais. À medida que você cresce os seus requisitos de... ... ... ... Essa parte, eu acho que... A parte de ser para todos e a facilidade, para todas as pessoas, realmente, facilidade, essa é a parte que eu acho que ainda falta mais. Ele ter uma história inicial mais simples, de ter um caminho, que é isso que a gente estava falando, e de ser acessível. Eu acho que ele é bem acessível no básico, mas daí você já tem, de cara, as pessoas querem, acho que comparando até com os outros frameworks, quando eu falo para todos, ele consegue cobrir o que o Django faz bem até um certo ponto, mas ele tem um gap. É o que o Flask faz, é o que os outros frameworks fazem. Então, ele tem esse gap de todos que eu estava querendo mencionar, justamente, todas as audiências de desenvolvedores web, comparando com o que tem de recursos, de admin, dessas coisas. Então, acho que essa parte de documentação, ele tem uma boa documentação do core dele, mas ele não tem esses ed-ons e essa história bem integrada, que é o que a gente estava falando do pylons, ou até, acho que o Substance Dia é um negócio que é esse ponto, mas é um foco específico, é CMS. Então, já é um nicho diferenciado. Então, acho que isso aí tem um gap grande. Pois não. Eu acho que se a gente melhorasse a documentação para quem está começando e ajudar? Sim, sim. Eu acho que até o... Todo grande projeto de social, de sucesso, ele tem uma documentação boa para quem está começando. Mas, sim, eu falo na minha cabeça. Então, a comunidade é ajudada. Não, com certeza, com certeza. A participação da comunidade, vocês que estão aqui, cada um de nós, que pode colaborar, que pode resolver um bug, que pode fazer um pull request para uma falha de um pacote que não está sendo bem mantido, que pode escrever uma documentação para um pacote que está sem documentação. Então, o parâmetro, ele tem aqui, no core dele, ele está bem documentado. Isso que a gente estava falando. Agora, esse ecossistema em volta não está tão bom. A questão do crescimento para aplicações grandes, acho que nisso está a maior força dele. Acho que ele é muito, muito, muito flexível em termos da questão de você ter muitos pacotes, ter aqueles cenários que você tem clientes diferentes usando os mesmos pacotes e você precisa customizar pequenas coisas em cada um. Então, você pode criar pacotes que... Isso. Não, mesmo sem expor a interface do SOP, com as funcionalidades padrões. E, chegando nesse nível de usar a CCA, de usar a interface, de usar a adapter, de usar também esses recursos que ele... Na verdade, a questão dos eventos, que torna o código mais desacoplado. Então, acho que ele permite crescer. A questão do deploy, você fazer um deploy pequeno e depois você pode fazer um deploy grande e para desenvolver, você não precisa fazer aquele deploy grande, gigante, e saber como é que faz. Você precisa, cada desenvolvedor, fazer um deploy simplesinho na sua máquina, testa. Então, todo esse conjunto de recursos aí. E ele foi... A questão da extensibilidade, acho que é a coisa que é muito focada. Ele, ao mesmo tempo, ser simples, e, ao mesmo tempo, conseguir ser extensível e a história de pacotes. Porque ele não é que nem... O Django tem aquela questão de que ele não nasce como história de pacotes. Você vai criando um app dentro do projeto e não sei o quê. É, não tem uma história. Então, acho que é isso aí. Gente, obrigado. Obrigado pela participação de todos.